A apresentadora do SBT e filha do Silvio Santos Patrícia Abravanel revela o poder do jejum e oração. É verdade mesmo! Eu fiquei quatro meses, jejum e oração, pra Deus me mandar um marido bom. É sério? E mandou mesmo! Conseguiu? É sério! Eu tinha acabado o relacionamento, eu queria casar e queria fazer minha família. Tô falando sério, isso é sério, tá? Eu queria fazer minha família, tipo, já tinha... já tava mais de 35 anos. Aí eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou pedir pra Deus. E aí eu fiz jejum, oração, pedi pra Deus. É sério, tá? Fica a dica, gente. Busquei a Deus e falei assim, Deus, o Senhor vai bater na minha porta! É sério! Eu não vou ficar procurando ninguém, o Senhor vai trazer pra mim, pedindo pra Deus. E não é que Deus trouxe um homem bom pra mim, gente?